Olha onde eu tô, no lugar que vocês mais amam, né? Na frente do espelho, mostrando o look pra vocês, né? Estou no provador da Rene. Gente, olha só, hoje vai ter que ser bem rápido. Eu vou tentar ir pro outro lado, porque a loja do Barra Shop está em obra, então os lugares onde a gente gravava vai ter que usar pra outros departamentos, né? Esse aqui vai ficar o infantil, porque a parte de cima tá toda fechada, então desceu aqui pro primeiro piso. Então eu vou ter que correr pra mostrar pra vocês todas as novidades, tá? Mais uma vez o lookinho na tela. E assim, gente, cupom FRAN APP direto no aplicativo, tá? Dinâmica às vezes muda, mas vocês sempre garantem desconto através do meu cupom FRAN APP. Agora sim, bora. Como vocês bem sabem, né? Eu amo uma estampa. E quando eu vi esse daqui na Blue Steel, eu já fiquei apaixonada, né, gente? Isso aqui é uma estampa Paisley, né? Uma estampa bem chic. Eu gosto bastante dela. O fundo clarinho, tá, gente? Então é uma mistura... Enjoada com óculos, né? Quero colocar óculos agora com tudo. A louca. Tem um tonzinho assim verde, tá? Com meio um estarda em volta. Não sei se vocês conseguem observar. Aqui tem uma golinha de blazer mesmo. Tá vendo, ó? A parte de cima é como se fosse um blazer, mas o tecido não é tão estruturado, porque é bem levinho. O botão é forrado, assim como o da calça. Pra quem ama pantalona, ó, gente, ó. Essa tá bem bacana. Peguei o tamanho 42. O preço dela é R$199,90. Não sei se eu consigo ver da parte de cima pra vocês. Só que aqui na loja não tem mais tamanho. Só tinha P. Gente, acho que tinha uns 10 na Arara. Tipo, só P. Pra mim teria que ser M. Eu forcei a barra aqui pra colocar. Ficou abrindo, mas é pra vocês verem, né? Como é que fica no corpo o look em si. A calça tem um bolso faca. Ó, linda, gente. E o tecido é fresco, tá? O botão também forrado. Tem um passante aqui, se você quiser colocar um cintinho. E essas bolsas estão a uma graça. Tem essa aqui na versão mostarda e também na versão marrom. Vou mostrar pra vocês. Preço, ó. Ih, o preço tá cortado aqui, gente. Vamos ver se na marrom eu consigo mostrar pra vocês. Mas olha aí a parte de trás. O tanto que vestiu bem dessa calça. Botei aquela sandalinha, essa autobloco. Que tem um detalhe H na frente. Que calça super bem. Vocês já sabem que o tamanho é 38 que é o calça aqui. Então, é isso, gente. Maravilhoso, né? Amei. Achei que combinou aqui com a bolsa. Porque deu contraste no detalhe aqui da estampa. Aqui eu amo um conjunto. Estão preparadas pra isso? Bom, o corset eu já tinha mostrado pra vocês. Esse com formato coração na risca de giz viscolinho maravilhoso. Eu sabia que ia chegar alguma coisa pra ele. Ou ia ser uma calça, uma bermuda, ou uma saia. Ele não ia ficar a bolsa. Enfim, gente. Tamanho M. Eu já coloquei até com um short saia lindo que eu mostrei pra vocês. Que eu usei até na viagem. E aí, gente. Foi feita a calça. Olha que maravilhosa. Cintura alta. Vem com essa fitinha pra amarrar. Tem essa prega aqui frontal, ó. E pantalona. Tamanho 42 que eu tô usando. O corset eu já falei, né? M. A sandália é a mesma. E olha ali a parte de trás. Só tem um bolsinho, gente. Alfaiatado num lado só. Achei isso um charme. E o corset tem ali lastex. Que traz vestibilidade, né? Pra gente. E conforto. Aqui é botuamento mesmo, tá, gente? Os botões abrem. Normal. E tem um forrinho. Achei lindo. Agora, cadê as minhas maravilhosas que amam um vestido romântico? Esse daqui, gente, é no chifão. E eu amei essas flores miudinhas, sabe? Eu acho que traz bastante romantismo aí pro look, né? Pra quem tá usando. Pra quem veste, obviamente. Ó, manguinha bufante. Tem elástico ali no punho. E eu peguei, gente, tamanho G. Porque vocês sabem, né? Que eu sou alta, então fica curto se eu pegar o tamanho M. E como esse tem aqui, esse cordãozinho pra amarrar, então dá super uma cinturada. E eu achei que, no todo, o G ficou melhor mesmo. Até mesmo aqui na questão da largura. Ó, não fica abrindo botão nem nada. E atrás ele fica mais compridinho. Conseguem ver? Gente, ele é muito lindo. Olha. Rejuvenesci aqui, ó. Bastante tempo. Porque ele traz essa coisa da gente ficar mais jovem, esse tipo de vestido. E aí, botei com a bolsinha mostarda. Mas pode ser uma bolsinha off. E a sandália. Ó, gente. A bolsinha tem na opção marrom também, ó. Uma pegada bem invernal. Eu amei as duas cores, tá? O tamanho dela é ok. Dá pra colocar celular, documento. E o preço... Gente, o preço R$139,90, tá? Ó. Tanto dá marronzinha quanto a mostarda. A mostarda fica mais, assim, carinha de verão, né? É isso. O preço do vestido... Deixa eu ver se eu acho aqui. É R$239,90, gente. Ele é bem fluido também. Outro modelo de vestido que vocês vão pirar, que eu já sei. Tem várias coisas aqui que a gente ama, né? Tem a abertura em A, que é super feminino. Tecido respirável. Ó, chega bem de pertinho pra vocês verem. Tem a abertura cut out. Só que, ó, gente, tem elástico. Então, esse é ótimo. E sem alça, que tá calor, gente. Tô mostrando bastante coisa de verão, porque não tem como colocar, né? Roupa quente agora, porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na região Sudeste, também no Nordeste, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, tá muito quente. Então, a gente continua aí na vibe dos lutos fresquinhos, estilosos, arrumados. Mas, né, não passando calor, né, gente? Ó, a parte de trás tem lastex, conseguem ver? E o elástico, ele vai ali na volta toda da saia. O tamanho que eu tô usando desse aqui é o M. E eu amei esse vestido, gente. Tá lindo. Com uma bolsa de palha fica maravilhoso, com rasteira. O preço dele, 219,90. Olha só como é que ele fica lindo também, com uma sandália de salto bloco alta. Nesse estilo aqui, tá? Tamanho da sandália, já falei. Eu já tinha colocado o link pra vocês dela, mas eu vou colocar novamente, tá, gente? E aí, o que vocês acharam desse vestido? Eu tô completamente apaixonada, gente. Isso aqui tem muito a minha cara. A bolsa marrom aqui, mas poderia ser qualquer outra. Inclusive de palha, conforme eu falei, né? Mais verão do que isso aqui, ó. Não vai ter. Cara, eu fiz algumas viagens. Poxa, poderia ter vindo no início de dezembro. Bom, que bom que veio agora, né? Gente, o que é isso? Todo estampado. Lembra muito as roupas da Farm. Esse aqui tá muito Farm. A saia também abre em A. É vazio. Tecido é o rodão, tá, gente? Muito fresco, super respirável. Só que aqui, na loja, só tem tamanho da saia G. E, se eu não me engano, acho que P. M não tinha mais. Então, ficou bem, bem larga, tá, gente? O preço dela é 179,90. Ela é igual na frente. Ó, linda. Deixa eu mostrar pra vocês conforme eu ando, porque ela é bem fluida também, ó. Só que teria que ser M, gente, pra mim. Agora, a parte de cima, o top, é M mesmo. Ficou ótimo. Tem esse nozinho aqui que ajuda a unir, né? O colo. E tem regulagem na alça. Aí eu botei a bolsinha mostarda e a mesma sandália. Mas poderia ser uma rasteira, uma bolsa de... Tem lastex. É 119,90, tá, gente? O preço do top. Lindo. Amei. Dá pra usar também com uma camisa branca, uma calça pantalona. Eu adorei esse top. Que dá pra você fazer aí diversas combinações. Com a saia, se você quiser usar o conjunto. Ou usando aí com uma camisa, um shortinho de aquietaria. Fica lindo, dando esse contraste na estampa, na parte de baixo. Perfeito, gente. Tá lindo. Gente, eu tive que voltar, porque eu precisava mostrar isso aqui pra vocês. Tem bolso, a saia. Olha isso. Vocês sabem que eu amo um bolso, né? Eu fico aqui passando a mão. E nesse passar, eu senti o bolsinho aqui dos dois lados, tá? Esse aqui já está com uma pegada invernal, né? Por ter o fundo mais escuro. Inclusive, o fundo é azul marinho. Tem uns fios aqui dourados, tá, gente? E com a estampa Pazley. Bem fit romântico. Tá vendo? Porque ele tem esses babados. A manguinha também, ó. Tem essa pegada transparente. Aqui embaixo tem forro, tá, gente? Ó. Do vestido. Consegue ver? Só aqui nas mangas que fica transparente. Mas no corpinho todo, ele tem forrinho. Aí, o que que acontece? Não tem G na loja, gente. Teria que ser o G pra mim. Esse aqui é o M. Só pra vocês terem uma noção. Ó, fica certinho. Ele tem abertura aqui na lateral. Decote V. Mas o decote ficou muito em cima. Teria que descer um pouquinho aqui. E mais compridinho, né? Ó, como é que ele ficou super curtinho. Então, pra quem tem as minhas medidas, mas é mais baixa do que eu, ok usar o M, tá? Mas, pra quem é mais alta e tem aí acima de 1,70, eu aconselho a pegar o G. Ele é lindo, gente. Estampa tá perfeita. 2,39,90. Aqui eu usaria super com uma botinha também, pra ir pros dias mais frios, né? Eu acho que combina muito esse estilo de vestido com uma botinha. Eu, vocês sabem que quem me acompanha já há bastante tempo sabe que eu uso dessa forma. E tem o decote aqui, olha, que ajuda a alongar a silhueta. Ele é uma graça, gente. A estampa também é maravilhosa. E com saltinho também fica perfeito. Mas tem que ser G. Olha que lindo. Perfeito. Não tirei o vestido ainda, porque eu quero muito que vocês vejam essa jaqueta aqui, que vai esgotar muito rápido, tá, gente? Primeiro, tá um tom de marrom puxando pro Cherry Red, que tá a cor agora do momento, né? Bombando. E eu achei ela linda, porque ela tem uma pegada utilitária também. Olha esses bolsos aqui na frente, gente. Eu acho que eu nunca vi nenhuma jaquetinha nesse estilo. E tem também, no tecido, é tipo um croco. Vou chegar aqui bem de perto. Ó, a textura. Coisa linda. Aqui no punho também tem esse diferencial. Ó. E eu peguei o tamanho G, tá, gente? Porque vai colocar peças por baixo. E a gente ficou ótima. Até a cinturada ela ficou. Tá vendo? Eu achei ela linda, gente. O preço dela é R$339,90. É da Cortelli, tá? Mas aí vocês garantem um desconto aí através do aplicativo com o cupom FRAN APP. Não se esqueça. Acho que é R$339. Isso, R$339. Até com esse vestido, uma botinha. Olha como é que ficou. Achei que ficou bonita essa mistura de cores aqui. O fundo azul marinho com o marrom. Mas, né? Dá pra usar com calça, com short de alfaiataria. Ou seja, né? A jaqueta é a terceira peça. Vocês conseguem usar de diversas formas. Usando com vestido. Com vestido também mais sequinho, midi. Perfeita, né? Marfino sendo marfino. Gente, esse vestido tá um espetáculo. Pra quem me pergunta assim, Fran, eu sou mãe. Preciso de um batizado, né? Gente, esse vestido é ótimo pra amamentar. Ele é transpassado, tá? Ele fecha aqui com esses dois botões. E serve pra ir pro batizado. Looks também agora, sabe? De verão. É linho. É elegante. Olha isso. Peguei o tamanho M, tá, gente? Preço? R$2,79,90. Tem esse detalhe aqui de bolsinho na frente. Mas eu acho que não é funcional, não. E amarra na cintura. Então deixa a gente com uma cintura... Ele tá lindo. Olha isso aqui, essa gola. Aí botei com a bolsinha marrom, ó. Mas você pode colocar uma bolsa de palha com uma rasteirinha também. Vixou impecavelmente no corpo. Olha isso. Chocada estou porque eu amei esse vestido. É isso, provador de hoje finalizado. Eu sei que foi muito rápido. Foi só um sopro, assim. Mas é porque tá tendo obra, gente. Eu tive que entregar aqui 10 horas. Já até passou um pouquinho, né? Por conta disso, eu tenho que sair mais cedo. E eu deveria ter chego mais cedo também, né? Não cheguei. Bom, vou mostrar pra vocês algumas coisas do lado de fora da loja. O que der pra eu vestir, assim, sabe? Se for jaquetinha, alguma coisa que não precisa tirar roupa. Que eu vim com um top. Eu vou colocar pra mostrar pra vocês algumas novidades que tem já de inverno aqui na loja. Tá? Mas aqui na frente do espelho foram essas peças. Pode deixar aqui na sequência. Eu vou colocar o link de tudo. Aproveitem o cupom, que é o FRANAPP. Direto no aplicativo da RENE. Vocês ganham desconto, tá, gente? É isso. Beijo. Muito obrigada pela companhia de sempre. Fui. Me despedi, sim. Mas voltei, porque eu esqueci desse daqui. E como eu tenho mais um minuto de sonho, eu falei, por que não mostrar? Gente, essa estampa aqui, né? O verde com a lista preta. Porque não deixa de ser uma estampa lista, gente. Estampa temporal, clássica, né? Eu mostrei pra vocês no vestido. Vocês ficaram apaixonados. Ele demorou a entrar. Aí quando entrou, muitas garantiram aí. Só que foi feito na versão macaquinho. Vocês sabem que é um macaquinho, principalmente pra usar com tênisinho, rasteira. Ó, pra quem curte salto também, fica bacana. Deixei até com salto pra vocês verem. Esse aqui é o tamanho M. Ficou pequeno, curto, tá? Ó. Eu fiz mó esforço aqui pra colocar. O gancho tá pegando. Mas eu queria que vocês vissem. O tanto que ele é fofíssimo. E fresquinho. Que ele é tipo alcinha, ó. Decote V, que é abotoamento. Tem um zíper. Ele é muito fofo, gente. Olha aí a parte de trás. Então já sabem, né? Pra quem tem as minhas medidas e o meu tamanho. O ideal é que seja o G. Sim. Pra quem é mais baixinho. Eu acho que esse aqui funciona, tá, gente? Porque deu. Deu aqui na lateral. Aqui em cima. Eu que me sinto muito desconfortável usando. É muito curto assim, ó. Teria que ser mais ou menos um dedinho aqui pra baixo. Pra eu ficar igual o meu azul e o meu cor cru que eu comprei da Marfino. A Marfino, ele é maior, hein? Inclusive, tem até um elástico aqui. Esse não tem elástico na parte de trás, tá, gente? Ó. Mas ele tá muito lindo. Ai, que fofo. Ainda tem bolsinho, gente. Preço. Vou colocar o preço pra vocês. Não, dá pra ver aqui agora. Pera aí. Preço dele. Olha, nossa. Gente. Será que eu consigo mostrar? R$179,90. O que eu queria mostrar pra vocês é esse casaquinho aqui, gente. Que é super leve. E tá muito no hype. Tipo, as gringas estão usando muito. Desde o ano passado. Rene resolveu fazer pra gente. Tem marrom, cinza e verde. Olha isso. Você pode ter um de cada cor com o cupom Fran App, tá? Que você garante aí desconto através do aplicativo. Vou só mostrar pra vocês essa t-shirt, gente. Me diz se não tem a cara da Farm. Que coisa mais linda. Um tom, assim, sabe? Mais terroso. Escuto sossego. Ó, a oncinha. E aqui tá até com uma proposta com uma saia de tricô. Eu gostei. Mas você pode usar com uma pantalona também. Um shortinho de alfaiataria. Ou até mesmo assim, olha, nessa cor coral. Acho que fica bem bonito. Eu tenho, inclusive, esse shortinho. Olha aqui. Que lindo que fica. Olha aqui, gente. A camiseta que eu falei pra vocês. Com esse short saia, como ficou lindo o style. Eu me apaixonei. E eu tenho esse short saia. Já vou garantir a t-shirt também pra fazer essa proposta de look. Aqui, olha, tá com um tênizinho branco. Olha como é que ficou lindo.